Essas são as três piores mulheres da Bíblia, e as duas últimas são da mesma família, Herodias. Herodias é conhecida principalmente por sua crueldade em relação a João Batista. Ela nutria rancor contra João porque ele havia condenado seu casamento com Herodes Antipas, afirmando que era ilegal. Em uma ocasião, sua filha Salomé dançou para Herodes em um banquete e ele, impressionado, prometeu dar-lhe qualquer coisa que ela desejasse. Orientada por sua mãe, Salomé pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. Herodes, embora relutante, atendeu ao pedido para manter sua promessa e agradar a Herodias, resultando na execução de João Batista. O pecado de Herodias reside na sua manipulação e desejo de vingança, que culminaram na morte de um homem justo. A segunda é Jezabel. Jezabel, esposa do rei Acabe de Israel, é uma das figuras mais infames da Bíblia. Ela é conhecida por promover a adoração de Baal e perseguições aos profetas de Deus. Jezabel promoveu a injustiça e a opressão, incluindo a falsificação de acusações contra Nabote para tomar sua vinha. Ela orquestrou uma falsa acusação de blasfêmia contra Nabote, resultando em sua execução e permitindo que Acabe confiscasse sua propriedade. Sua crueldade também se manifesta em sua liderança tirânica e no assassinato dos profetas de Deus, tornando-a um símbolo de corrupção e injustiça. E por fim, temos Atalia. Atalia era a filha de Jezabel e esposa de Acasias, rei de Judá. Após a morte de Acasias, ela tomou o poder e tentou exterminar toda a descendência real para assegurar sua posição no trono. Atalia fez uma matança sistemática dos descendentes da Casa Real, para eliminar qualquer ameaça ao seu poder. A crueldade de Atalia é evidente na tentativa deliberada de erradicar a linhagem real, o que demonstra seu desejo implacável por controle e seu desprezo pela vida humana e pela justiça. É por isso que...